e aí galera beleza hoje eu trago mais um vídeo aqui pra nós certinho galera sobre esse navegador aqui que você já tá vendo aqui cripto tab browser beleza galera é o segundo vídeo desse navegador que eu tô trazendo aqui o navegador que você pode assistir por ele fazer todas as suas pesquisas beleza galera tem tudo isso que você pode usar certinho todos esses programas aí a mesma coisa do cromo certinho só que aqui você vai ganhar bitcoin e gerar dólar galera beleza esse é o nosso segundo vídeo aqui no canal mostrando esse navegador aí beleza galera vocês que está lá esse clipe cripto tab browser esse navegador aí não basta só instalar e deixar vocês tem que praticar aí galera é acessar suas redes sociais tudo por ele aí que vocês vai ganhar seus bitcoins aí e gerar dólar beleza galera toda hora que eu chego em casa galera as horinha aí meio-dia e a noite que eu ligo o pc aqui eu eu abro o navegador e deixa aberto aqui às vezes eu assisto um vídeo beleza galera aí vai aumentando aí os bitcoins botões gerando dólar beleza o vídeo anterior aí galera tava com 12 dólar aí com 200 e alguma coisa aí de bitcoins só vocês entra aí no vídeo anterior que vocês vai ver agora eu vou mostrar para vocês quanto que vocês já tem aqui beleza aí ó galera tá subindo bitcoin ali beleza como você já viu rolando aqui ó e aqui galera vamos ver aqui nessa outra aqui ó que eu tô com 569 bitcoins que dá no equivalente 31 dólar aqui beleza 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 isso aí ó total de afiliado aqui tem um beleza galera que que mostra nesse aqui ó beleza um esse um esse um afiliado ele baixou esse programinha aqui o clipe tablet browser ele tá praticando aí usando beleza galera eu vou deixar esse link aí mais uma vez galera o primeiro link na descrição aí vocês vai baixar esse link é a versão para pc beleza que no pc é mais rápido do que para celular vou deixar ele no primeiro link aí vocês vai clicar e baixar aí beleza galera aqui vocês podem logar com seu facebook com seu twitter instagram ou mesmo com seu e-mail eu já tô logado aqui tá vendo galera é isso aí galera e aí vocês essa aqui essa faixinha azul ela vem aqui ó toda fechada aí vocês podem puxar aqui ó que vai começar a gerar os números aqui ó beleza vocês podem deixar ela aqui no meio ou puxar lá e tem o que vai começar a gerar os números aqui ó beleza e aí tanto faz vai gerar a mesma coisa certinho galera vocês podem utilizar o whatsapp aqui também é isso aí galera vocês baixar vocês tem que praticar aí assistir vídeo aí no youtube beleza é isso aí galera é isso aí galera e aqui onde tá opção dólar vamos ver aqui aqui ó vocês vai precisar desse programinha aqui para vocês ver lá ver lá o dólar lá passar cá beleza o dólar hoje aqui ó tá 3 e 93 vamos ver aqui eu tô com 31 dólar vamos ver como quanto que já dá tá e 31 dólar e aí e aí o dólar e aí para vocês fazer a retirada é só clicar aqui ó transferir agora e vai lá e e faz um cadastro lá na na para cadastrar sua conta lá em um perfil E vai Transformar a dólar em real Beleza galera Aí vocês vão criar uma carteira bitcoin Da carteira bitcoin Aí vai gerar real Aí vocês vão transferir para o seu banco Beleza galera É isso aí galera É só estar lá e Ser feliz Beleza Então é isso aí galera Vamos ficando por aqui E esperamos que vocês Baixem aí E possam ganhar Seus dólares aí também Certinho Então falou galera Tchau Até mais Fui Tchau 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 Tchau